Sim, eu já gastei 60 mil reais no Mir, eu sei disso Mas eu tô desde o dia 2 de abril Sem gastar E tipo assim Olha aqui O que eu gastei foi o passe, tá ligado? Que é tipo uma premium account Tá ligado? Ó Vou baixar um pouco aqui Ó Antes disso, ó 31 de março, filho Eu gastei 9 dólares também Tipo, foi um de 4 dólares Um de 9 e um de 9 Eu parei de caixar, tá ligado? Eu parei de caixar no Mir, filho Eu consegui parar, cara Eu sei o que ele foi, né?